Fala meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos a mais um podcast todas as terças-feiras às 10 horas da manhã um conteúdo em áudio sobre como a gente pode, como eu posso ajudar vocês aí a melhorar o passeio de vocês vocês estão no podcast Passeio Guiado com o Rafa Leixo gente, é... bom, queria primeiro pedir desculpas a vocês, já vou começar esse podcast pedindo desculpas, tá? por duas coisas, talvez vocês estejam ouvindo o Waze, né? vira e mexe a menina do Waze aí, a moça do Waze vai falar e eu vou ficar quieto aqui eu não sei se eu vou conseguir depois fazer a edição de tudo, tá? eu gosto de soltar esse podcast pra vocês o mais na íntegra possível pelo seguinte fato, a espontaneidade, sabe? quanto mais espontâneo, mais legal, mais conteúdo bom mais as ideias fluem, né? e mais as ideias borbulham na minha cabeça às vezes eu dou até umas paradas assim, tá? então essa é a primeira... eu tô pedindo desculpa primeiro por causa disso pela menina do Waze e segundo, porque eu tô na estrada, exatamente então pode ser que você escute um ruído eu tô com um microfone, tá? mas pode ser que role um ruído, tá? e aí esse ruído, eu quero que vocês entendam que eu estou na estrada mas eu estou praticamente gritando aqui, tá? acordando a Scully que está no banco de trás deitada, dormindo como uma criança na minha caixa de transporte na verdade, na caixa de transporte dela agora vamos ao que eu tô afim de falar pra vocês e ao conteúdo que eu acho extremamente importante passar pra vocês, tá? que é também o tema, na verdade, o nome desse podcast que é o podcast de hoje, né? o nome dele é o custo de um bom passeio gente, e aí vocês vão se... vocês devem... ao ouvir isso o custo de um bom passeio, vocês devem se perguntar o seguinte como assim, Rafa? o custo de um bom passeio? você vai falar o custo de um... de um passeador? ou quanto custa um passeador? ou quanto custa a guia? ou quanto... não, galera eu vou contar, a gente vai falar aqui alguns custos, né? os custos bons, né? o custo de ter um bom cachorro pra se fazer um passeio um passeio agradável e o custo de um cachorro péssimo pra se ter um passeio pra se fazer um passeio e eu prefiro começar pela parte ruim e depois vir com a parte boa pra vocês e o primeiro custo que a gente vai falar é o custo de ter um cachorro ruim de ter um cachorro que você não consegue passear e aí eu começo a perguntar pra você eu vou te fazer algumas perguntas mas antes até dessas perguntas eu vou contar uma história e a história é a seguinte, gente muitos dos meus alunos hoje do Manual do Cão Ideal e dos meus antigos clientes presenciais sofriam com a parada de não conseguir passear com os cães deles esse é um dos grandes problemas que as pessoas sofrem com os cachorros, né? porque adquirem o cão de qualquer maneira ou compram ou adotam ou qualquer coisa do tipo eu não vou julgar aqui o que é certo ou o que é errado se você faz isso ou se você faz aquilo, tá? mas adquirem o cachorro e não adquirem o principal conhecimento, pra quê? pra ter aquele animal dentro da sua casa fazer do bom e do melhor pra aquele cão pra aquele animal da maneira correta as vezes a gente tem a cabeça na verdade os donos de cães tem a cabeça do seguinte eu estou fazendo o melhor pro meu cachorro diversas vezes eu recebo mensagens das pessoas falando assim Rafa, mas o meu cachorro tem de tudo eu dou do bom e do melhor pra ele mas gente, não é isso o cachorro não entende isso o cachorro não entende que você dando a melhor ração pra ele é o certo se você der esse lixo pra ele pra ele o lixo seria o certo e nada de errado com isso vocês precisam entender a ótica do cão entender que os nossos comportamentos são completamente diferentes dos comportamentos dos nossos cães a nossa forma de a nossa forma de entender o mundo é completamente diferente da forma do cão entender o mundo o cão não entende o mundo do jeito que a gente entende o mundo do cão é limitado o entendimento do cão é um entendimento que é passado pra ele é um entendimento que você transmite pra ele nossa, tá chovendo aqui dentro estranho, sentindo em um olhar bom, entende? então é completamente diferente existe até uma frase eu não vou falar exatamente quem é porque eu posso me confundir aqui e falar merda, tá? mas é uma frase que é a seguinte a responsabilidade do bicho de estimação que a gente tem é extremamente nossa então a responsabilidade de tudo de trazer o cachorro de trazer o cachorro do seu habitat natural pra colocar ele dentro da nossa casa dentro do nosso apartamento dentro do nosso sítio dentro da nossa chácara é uma responsabilidade inteiramente nossa e a gente precisa assumir essa responsa saber que a gente vem fazendo esse tipo de coisa pensando, óbvio se você tá aqui me ouvindo você tá pensando no bom você não tá pensando no ruim é fato isso, né? e eu, se eu tô aqui passando algo pra você eu tô pensando em você fazer algo de bom com o seu cachorro não algo de ruim eu tô aqui eu tô aqui E uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é que muitos desses problemas, eles são causados, desse principal, né, do passeio, ele é causado por uma falta de conhecimento nossa, uma falta de prevenção. Uma, na verdade, o jeitinho brasileiro. E o que é o jeitinho brasileiro? Aí eu vou começar a entrar nos custos, né, o custo de um bom passeio. O jeitinho brasileiro é sempre pagar, vamos, eu vou falar pagar, tá? Mas é aquele negócio, como é que eu posso fazer mais fácil? Como é que eu posso fazer sem gastar a minha energia? Como é que eu posso fazer dando aquele jeitinho? Como é que eu posso fazer? Qual que é o esqueminha? Qual que é a fórmula mágica? E, gente, literalmente, não existe esqueminha, não existe aquela coisinha, não existe o pulo do gato, não existe a forminha fácil ou, então, aquele jeitinho gostoso de você fazer algo sem que você tenha que gastar energia, principalmente quando algo é e está ligado ao passeio. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual o custo, o pior custo que a gente pode ter é tentar esse tipo de esqueminha, a fórmula mágica ou qualquer coisa do tipo assim. Esse é o pior custo que a gente pode ter para um passeio, tá? Se você tentar isso, você vai pagar caro por isso. Então, o pior custo é esse. O segundo pior custo, cara, eu acho que a gente vai entrar aqui, eu nem vou ficar falando quantos, um, dois, três, quatro, mas a gente, o outro pior custo que você vai ter é quando você, em algum momento, pega aí esses esqueminhas, acha que vai dar certo e sai comprando algumas coisas, tipo coleira X, coleira Y, coleira W, peitoral X, peitoral Y, peitoral W, guia X, guia Y, guia W, e tudo isso tem um custo. E quanto mais você paga por isso, menos você tem resultados. Você está usando, mais uma vez, o custo principal, o esqueminha. Isso, quanto custa isso, gente? Quanto custa você viver sua vida inteira passeando com o cachorro te arrastando? Vai custar, sei lá, você pode ter uma tendinite, você pode ter um problema de rompimento de ligamento de joelho, sei lá, estou viajando aqui, mas pode acontecer, depende do porte do seu cachorro, ele pode te dar um tranco, você pode cair e se machucar. Cair e se machucar, então você vai ter que pagar um médico aí. E quanto custa tudo isso? Quanto custa viver diariamente com esse tipo de problema do cachorro não saber passear? E aí entra um custo até maior. Se você está aqui ouvindo esse áudio, com toda certeza você não quer passar por isso. Você não quer que seu cachorro seja assim, né? E muitas das pessoas que vivem assim, tentando o esqueminha, tentando a coleira X, W, Y, J, K, tal, não sei o que, não sei o que lá, o cachorro delas acaba que o custo maior é do cachorro e não acaba sendo da pessoa. Porque a pessoa não consegue, não tem resultados efetivos e aí automaticamente o que ela faz? Ela para de passear. Quando ela para de passear com o cachorro dela, o cachorro dela acaba vivendo num ambiente preso. Então, muitas dessas pessoas que xingam, falam mal de zoológicos, tem um zoológico dentro da própria casa, que é um simples ambiente onde o cachorro fica preso naquele lugar, não sai para lugar nenhum, muitas vezes não tem enriquecimento ambiental, que hoje já é uma exigência dos zoológicos que se tenha muito enriquecimento ambiental, mas dentro da casa da pessoa ela não tem isso. Por quê? Porque ela já passou por estresse. Então, esse estresse fez com que ela não levasse o cão dela a passear, não fizesse mais nada do tipo para que o cão dela tivesse algo de bom. O cachorro vive preso num ambiente chato, num ambiente insuportável. O que acaba acontecendo? Comportamentos inadequados. Quais? O cachorro que não passeia, literalmente, ele acaba tendo outros problemas. É gerado outros problemas. Primeiro problema, olha o custo. Olha o custo. Está vendo o custo das coisas? Como não vale a pena? O primeiro custo que a gente vai ter são cachorros com excesso de energia. Segundo, cachorros com falta de equilíbrio. Terceiro, cachorros com peso, cachorros acima do peso, né? Quais custos... Cachorros que não produzem hormônios bons, hormônios legais, hormônios gostosos. Enquanto você passeia com o seu cão, existe... Eu vou falar um hormôniozinho aqui, tá? Outros hormônios eu explico muito mais sobre... A gente tem um módulo explicando sobre hormônios dentro do Manual do Cão Ideal. Mas um dos hormônios que a gente mais tem durante um passeio com o nosso cão... Um passeio bom, tá? Se for um passeio ruim, a gente vai ter um hormônio que é o hormônio do estresse. Mas o hormônio que a gente tem quando a gente passeia com o nosso cão é... Um deles é a ocitocina. É o hormônio do amor, tá? É o hormônio que as mães têm com seus filhos. O hormônio de amor. Então esse é um dos hormônios que a gente produz enquanto a gente... Quando eu falo a gente, nós e os nossos cães produzem enquanto passeamos, né? Enquanto nós levamos os nossos cães passear, né? Então... E o hormônio do estresse é o cortisol, né? Enquanto a gente produz esse cortisol, a gente tá a todo ponto estressado com aquele momento, com aquilo. Então acaba que não é um prazer, não é uma coisa legal. Então esses são os custos de você não ter um bom passeio, né? De você não conseguir fazer um bom passeio. Quantas pessoas não vivem aí com o joelho ralado, cara? Não vivem com o joelho ralado, mas cai uma, duas, três vezes e para de passear. Por quê? Porque não consegue. Então esse é mais um custo. Quais são os custos? Esses são os custos que você tá passando por não adquirir o conhecimento, aplicar no seu cachorro e ter um passeio legal, né? E aí quando eu falo adquirir conhecimento, além de ouvir um podcast, é você... Tudo que é falado, porque a gente tem uma... É natural das pessoas, de consumo. Então a gente consome conhecimento, a gente adquire conhecimento, a gente sabe, mas a gente não aplica. E esse é mais um custo. Você sabe o que você tem que fazer, você tem conhecimento, só que você não aplica. Por quê? Porque na hora de aplicar a gente tem um gasto de energia. Qual que é o nosso gasto de energia? Aquilo é difícil, aquilo não é fácil. É uma... Tem que ter uma rotina, tem que ter um passo a passo, tem que ter um detalhamento, tem que ter muita paciência, né? Que são um dos pilares que eu falo que é... Existem vários pilares, né? Mas um dos quatro pilares que eu costumo dizer, até para os alunos do Manual do Pão Ideal é... Um, treino. Dois, treino. Três, treino. Quatro, paciência. Se você não tiver pelo menos esses quatro pilarezinhos, você não dá conta de fazer. Por quê? A forma, como eu já falei lá no começo desse podcast, a forma de entendimento dos cães é completamente diferente da forma de entendimento nossa. O mundo canino absorve as coisas completamente diferente do mundo humano. O tipo de absorção é diferente. Então, por isso, se a gente não sabe como introduzir algo ao nosso cão, a gente faz de uma forma intuitiva, e essa forma intuitiva é pensando como se o nosso cão fosse um humano, nós estamos fazendo errado, nós estamos piorando aquilo que deveria ser feito de uma forma muito mais simples, muito mais prática, tá? E aí a gente vai passar por lá. Então, vocês, meu, bombardeei aqui de custos, né? Quanto custa, né? Custos ruins do passeio ruim, né? E aí a gente vai entrar nos custos bons, né? Quanto custa o seu cão fazer um bom passeio? Gente, o bom passeio, como eu já falei aqui em alguns momentos, há poucos instantes, eu falei, eu acho que o primeiro custo é esse custo da troca, né? Da sinergia que a gente tem, da ligação que a gente aumenta, da questão afetiva que a gente constrói com o nosso cão. O nosso cão acaba virando o nosso brother, nosso parceiro, nosso real melhor amigo, né? Porque hoje muito se fala, né? Sempre muito se falou, o cão é o melhor amigo do homem. Mas será que a gente vem sendo o melhor amigo do nosso cão? Será que a gente vem fazendo as coisas que transformem o nosso cão no nosso melhor amigo? Muitas vezes não. E o passeio é uma das coisas que transformam o nosso cachorro no melhor amigo. E o custo disso é um custo bom. O custo de você passear é um custo bom. Então vamos aos custos bons de um bom passeio. Primeiro, sinergia, você mantém o seu cachorro equilibrado, você tem aquela troca de hormônios bons, muita ocitocina entre vocês, amizade. Bom, tudo isso, isso é um baita custo bom. Um outro custo bom, você mantém o seu cachorro num peso ideal. O peso dele é o peso que ele tem que ser. Nem gordo, nem magro, peso ideal, peso correto. E você também. Gente, quantas pessoas, quantos alunos eu tenho que já entraram pro Manual do Cão Ideal, começaram a aplicar a rotina de passeios, que eles não aplicavam, a rotina de passeios detalhadas que eu passo dentro do Manual do Cão Ideal. E além desse, além dos cães, eles também perderam peso. Os alunos, por quê? Porque eles aplicaram uma rotina de exercícios na vida deles. E gente, não existe Fórmula Mágica, mais uma vez, não tem como. Até que você entenda qual a quantidade, qual a necessidade dos passeios do seu cão. Assim como eu entendi que a minha quantidade, a minha, a minha, a minha, a minha sou eu, tá? A minha quantidade de gasto de energia diário é maior do que o da Scully. E eu estava proporcionando a ela muito mais do que ela precisava. Isso não estava sendo bom pra ela, tá? Tanto que, se você acompanhar os outros podcasts anteriores, você vai ver, você vai ver não, né? Você vai ouvir o porquê que eu decidi mudar a rotina de passeio com a Scully. Então, eu estruturei uma rotina nova. E eu ensino como fazer isso dentro do Manual do Cão Ideal. Você estruturar a sua rotina de passeios, tá? E não necessariamente você precisa ficar uma hora passeando com o seu cachorro. Você precisa fazer passeios gigantescos de duas, três horas. Você não precisa fazer isso, tá? Se você tiver uma estrutura muito bem enfeitinha, muito bem montadinha, você não precisa passar por isso. Que é o que aconteceu comigo. Eu fazia passeios maiores e todos os dias. Hoje já não preciso mais, ok? Então, continuando. Essa é uma das outras coisas boas, né? Além disso, passear com o nosso cão tira a gente de uma coisa que está nos travando. As pessoas vivem hoje, vocês estão aqui, e isso não é mentira. Vocês estão me ouvindo muito provavelmente por um celular. As pessoas vivem rodeadas de internet, celular, e tal, 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 e tal. Mas o que eu estou querendo dizer, até porque o Passeio Guiado é um conteúdo do qual eu gosto que vocês ouçam enquanto passeio com vocês. Porque vocês conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Uma, absorver conteúdo e passear com o cachorro, então acho que isso é muito legal. Então, enquanto vocês ouvem, vocês já estão passeando, isso é uma coisa muito legal. Mas tira vocês da visão, tira vocês da frente do computador, da frente do celular, leva vocês para outros ambientes. Isso faz com que tanto a sua socialização aumente, você socialize com mais pessoas, com mais coisas ligadas, não ligadas, né? Com mais coisas no mundo, então você socializa em parques, você vai ver árvore, lago, praça, grama, você volta, né? Vai para a raiz, né? Vamos falar assim, a gente entra num pouco de raiz, né? E o seu cachorro também, então socializar também com outros animais, com outros indivíduos. Você tira aquele cachorro de dentro da sua casa, você sai de dentro da sua casa e você socializa com outras pessoas e o seu cão também. Então, isso traz coisas boas para você também. Esse é o custo bom de se ter um cachorro que se pode passear. O outro custo muito bom de se ter um cachorro que passeia todos os dias é que você consegue manter ele mais equilibrado. O que seria o mais equilibrado? Mais calmo, mais tranquilo, menos eufórico. Isso ajuda vocês na chegada das pessoas na casa de vocês. Isso ajuda vocês em deixar os cachorros de vocês sozinhos. Isso ajuda vocês com a diminuição dos latidos excessivos. Isso ajuda vocês com diversos outros tipos de problemas comportamentais que podem surgir ou que podem aparecer ou que podem ser enfatizados ou que podem aumentar pela falta de gasto de energia. Isso leva vocês a um passeio. O gasto de energia, que fique muito bem claro, ele nunca é só um gasto de energia físico. Quando a gente pensa em gasto de energia, vocês já pensam em gasto de energia somente físico e não só isso. O gasto de energia físico, ele é uma das poções mágicas do bom comportamento do cachorro, mas não a poção completa. Beleza? Então, mais um benefício aí. E aí, gente, quanto mais benefícios a gente busca, melhor é a vida do nosso cão. Melhor é a vida que a gente vai proporcionar ao nosso cão. Melhor é o momento de passeio com o nosso cão. E até uma das coisas que eu gosto de falar bastante é o seguinte, as pessoas geralmente me perguntam, me perguntam bastante. Rafa, o que você usa como equipamento de passeio? E hoje eu posso dizer, vou falar dos custos dos equipamentos agora, tá? Isso aqui é um outro tipo de custo, né? Custo do equipamento. Hoje eu uso um equipamento que é o seguinte. O equipamento de um colar fixo, tá? Que ele tem o valor mais ou menos de R$40, eu uso dois colares. Um que é o que fica fixo e o outro que é o colar, que ele é fixo também, tá? Mas ele é colocado no momento do passeio. Esses dois colares que custam em torno de R$40, são colares que tem o nome da Scully e o meu telefone. Caso aconteça alguma coisa, como eu uso a guia presa em um colar, se essa guia escapar, se acontecer alguma coisa do tipo, não sei, pode acontecer alguma coisa. Eu estou prevenindo que aconteça alguma coisa. Ela tem um outro colar de identificação direto nela, 24 horas nela, que é o colar refletivo até, né? Então, eu uso esses dois colares. Então, o custo desses dois colares é em torno de cada um, mais ou menos, aproximadamente R$40, tá? Porque eu mando fazer esses colares. Se vocês quiserem também saber aonde eu mando fazer, me mandem uma mensagem que eu indico para vocês. E eu tenho até um cupom de desconto de 10% para esses colares aí, tá bom? E aí vocês mandam fazer também o colar para vocês aí, para os cães de vocês, beleza? Então, esse é o dois dos equipamentos que eu uso. O outro equipamento que eu uso é uma guia, que é chamada guia running, também de uma empresa a qual eu tenho uma parceria legal, que também vai te dar 10% de desconto, caso você queira uma guia running, tá? Que é uma guia a qual ela tem multifunções. E o que seriam multifunções? Ela pode ser usada como uma guia comum de 1,20m, ela pode ser usada como uma guia longa de 2,50m, se não me engano. E ela pode ser usada também, que é a forma que eu mais utilizo, como uma guia que possibilita que eu fique com as mãos livres. Então, ela é uma guia que eu posso prender na minha cintura. Ao prender a guia na minha cintura, o cachorro fica atrelado a mim na cintura e não preciso segurar a guia, tá? Eu não sei exatamente o valor dessa guia, mas ela custa em torno de 100 a 120 reais, tá? É uma guia de muita qualidade que vale muito a pena. Não é uma guia pesada, é uma guia gostosa, é uma guia que não machuca a mão, é uma guia bem gostosa que vale muito a pena. Então, esse é o custo do material que eu utilizo, do equipamento que eu utilizo para passear com a Scully. Existem outros equipamentos que vocês podem falar e que podem utilizar também. Equipamentos ligados à peitoral, que eu indico aos meus alunos. Se você passar pelo processo do Manual do Cão Ideal, você vai descobrir que você pode usar qualquer equipamento que não tem problema nenhum, que o seu cachorro vai andar próximo a você porque ele gosta e não por uma questão de medo, tá? Porque alguns equipamentos são utilizados para a introdução de medo ou de dor ou de desconforto, que é o equipamento do colar enforcador, tá? Mas não necessariamente uma pessoa que está usando aquele tipo de equipamento está judiando daquele cachorro. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara, tá? Se você quiser usar, cara, não serei eu a pessoa que vou falar não use. Serei eu a pessoa que vou dizer para você, o seu cachorro que anda com esse equipamento, se eu colocar um peitoral nele, ele também saberá andar com o peitoral? Se a sua resposta for sim, eu vou saber que ok. E é isso que eu ensino aos alunos do Manual do Cão Ideal. Independente do equipamento que ele use, no cachorro dele, o cachorro dele sabe andar sem puxar, sem arrastar, sem derrubar ele, tá? Agora, se a sua resposta for não, Rafa, o meu cachorro só anda legal com o colar enforcador ou com a guia unificada, aí eu vou te falar, cara, isso é mais um custo ruim. É um custo da falta de aprendizado, é o custo da falta de conhecimento. É o custo que você pode machucar o seu cachorro, por quê? Usar uma guia unificada, um colar enforcador, se você não souber, você pode sim machucar o seu cachorro, tá? E eu não quero, ah, eu vou aprender a usar pra usar. Não, cara, vai chegar uma hora que você vai aprender a usar, você vai falar, ah, dane-se, eu posso usar qualquer material. E eu digo sim, eu comecei utilizando esse tipo de material. Por quê? Quando eu aprendi, esse era o material indicado. Mas, o mundo muda, as coisas evoluem, o conhecimento tá aí pra gente. E quem quer, aplica esse conhecimento. Quem não quer, deixa o conhecimento pra trás. Quem não quer, continua retrógrado. Quem não quer, continua sendo machista, achando que o cachorro não tem que passear com o colar de corrente. Tá tudo bem, nada de errado com isso. É o seu cachorro. Eu tô aqui pra te ajudar. Não pra criticar você, tá? E eu tô dando a minha opinião em relação a isso. Se você quiser usar, cara, do tanto que você não machuque o seu cão, você não enforque o seu cão, tá tudo bem. Foi por isso que eu perguntei. Se eu tirar esse colar do seu cachorro e colocar outro, seu cachorro sabe passear? Se você me disser que sim, eu vou falar, cara, continua. Se você falar não, eu vou falar, cara, você precisa aprender a ensinar seu cachorro a passear. A não puxar. Beleza? Então, esse aí é um outro custo aí de um outro equipamento que eu, hoje, prefiro não indicar, mas ensino vocês a usar dentro do Manual do Cão Ideal. O outro equipamento que eu venho indicando bastante, mas, ó, de novo, ele não é salvador da pátria. Ele não é fórmula mágica. Ele não é resolução de problema. Ele não é o equipamento que você vai colocar e vai passear de boa. Ele pode, sim, ser pior para o seu cachorro. Ele pode trazer outras coisas ruins para o seu cachorro. Tipo, né, tipo, seu cachorro pode ter até uma tendinite, tá? E por que uma tendinite? Quando o seu cachorro usa muito aquele colar, ele fica, aquele peitoral, né, o peitoral easy walk, né, que é o peitoral com a saída na frente. Por ele ficar girando sempre para o mesmo lado, ele pode ter uma tendinite no ombro. No ombro esquerdo ou no ombro direito. Depende do lado que você passeia com o seu cachorro. Eita, nossa, tem tanta coisa aqui. E o lado? Você sabe o lado correto que você tem que passear com o seu cachorro? Se eu te falar que não existe um lado correto. Existe, sim, o lado que é bom para você. O lado que é bom para o seu cachorro. Bom, gente, foi mais um dos nossos, do nosso podcast que vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, com um conteúdo no qual eu ajudo vocês a melhorar o passeio de vocês. E se esse conteúdo foi válido para vocês, fez sentido, você gostou dele, eu gostaria, eu vou te pedir aqui, uma curtida, um comentário, me manda uma mensagem no Instagram, faz alguma coisa do tipo aí, só para eu saber que esse conteúdo vem sendo bom e que você está curtindo esse conteúdo. E que você está curtindo esse conteúdo e que eu devo continuar. Beleza? Bom, um outro canal de conteúdo que eu tenho com vocês é o meu Instagram, o YouTube e o Facebook, o qual eu venho postando conteúdo diariamente. Além disso, tem também o canal do Telegram. O Telegram vem postando também todo esse conteúdo que eu posto diariamente em todas as mídias sociais. Todo esse conteúdo que eu posto em todas as mídias sociais, eu jogo ele todo dentro do canal do Telegram. Então, se você faz parte... Vamos lá. Se você não faz parte do canal do Telegram, você está perdendo muito conteúdo. Porque como eu estou espalhando conteúdo em cada mídia social, eu posto um tipo de conteúdo, você não consegue absorver tudo. Então, dentro do Telegram, você vai receber todo esse conteúdo e áudios diariamente meus falando sobre cachorro, né? Bom, então é isso. Eu fico por aqui. A gente se vê na próxima... A gente se vê não, né? A gente se ouve na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, com mais um podcast Passeio Guiado. E mil desculpas pela mulher do Waze, pela chuva que eu peguei no meio da estrada. Ah, cala a boca! Eu espero que vocês gostem desse episódio. E, cara, comenta alguma coisa lá no Instagram. Foi muito bom. Eu gostei bastante de fazer. Eu faço episódios muito bons na estrada. Eu tenho certeza disso. Já fiz alguns. Tá bom? Mas é isso. Eu fico por aqui e a gente se ouve no próximo podcast, às 10 horas da manhã, na próxima terça-feira. Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto